Foi o fim de semana mais diferente, mais nefasto de toda a história da Fórmula 1, porque na sexta-feira você teve o acidente do Roland Ratzenberger. Exatamente. Aliás, desculpe, na sexta-feira você teve o acidente do Rubens Barrichello. Ah, esse eu não sabia. Na sexta-feira você teve o acidente do Rubens Barrichello, um acidente extremamente grave. Em 93, aliás, em 94 morre o Senna e em 95 o SBT... Você estava onde na morte do Senna? Você estava no... Em Mimola. Você estava lá? Estava, estava. Eu anunciei a morte dele, né? Como que foi? Porque eu estava em casa, eu lembro, era um domingo e tal. Inclusive a frase que eu usei, as pessoas lembram até hoje, uma notícia que a gente mais gostaria de dar, morreu o Ayrton Senna da Silva. É porque quando acontece um acidente, ninguém sabe direito o que aconteceu. Onde você estava? Para você chega como a notícia? Olha... Alguém está em campo? Aquele fim de semana, foi um fim de semana... Isso, eu vou tentar resumir aqui, isso é um dos capítulos do livro, né? Mas enfim, foi o fim de semana mais diferente, mais nefasto de toda a história da Fórmula 1, porque na sexta-feira você teve o acidente do Roland Ratzenberger. Exatamente. Aliás, desculpe, na sexta-feira você teve o acidente do Rubens Barrichello. Ah, esse eu não sabia. Na sexta-feira você teve o acidente do Rubens Barrichello, um acidente extremamente grave. O Rubinho quase morreu, o Senna foi um dos primeiros a chegar no local do acidente, socorreu, ajudou a socorrer, foi no hospital visitar o Rubinho. No sábado morreu o Roland Ratzenberger. Exatamente. Entendeu? E o próprio Senna me contou que ele não tinha morrido na pista. Que ele não tinha morrido no hospital, mas sim na pista. Que ele morreu na pista e tinha sido contado uma mentira, porque pela lei italiana, quando acontece o que eles chamam de sinistro, o evento tem que ser automaticamente suspenso. Bravo. Então a corrida que vitimou o Ayrton Senna não poderia ter sido realizada, porque o evento deveria ter sido suspenso. Se seguisse a lei... E o Senna me contou isso. Se seguisse a lei... Se seguisse a lei, ele não teria morrido. O Senna me contou, olha, eu vou te contar, você não pode falar, eu respeitei isso. O Ratzenberger morreu na pista, não morreu no hospital, mas está sendo divulgado que morreu no hospital, para possibilitar a realização do evento. O Senna não queria correr, estava muito abalado, porque ele se sentia sob pressão, pela falta de segurança dos carros da Fórmula 1 naquela época, pelo fato de ele ter lutado muito para ir para o Williams, e quando ele chega na Williams, ele encontra um carro totalmente desequilibrado, e era difícil explicar para o público que o carro, que no ano anterior tinha suspensão ativa, e que nadava de braçada em relação aos concorrentes, era um carro pior que o do Schumacher, cuja Benetton estava burlando o regulamento. Estava burlando? Estava burlando, usava artifícios tecnológicos não permitidos pelo regulamento. E era difícil para ele poder explicar tudo isso. Então ele estava profundamente abalado, foi obrigado a fazer mudanças no carro, improvisadas, porque ele não se sentia bem no cockpit, ele não estava confortável, por uma reunião de fatores, e o fato é que o Senna quase desistiu de correr naquele fim de semana, por todos esses elementos. Ele chega a falar com outros pilotos? Ele chega a falar, eles chegam a se reunir, mas aí, por uma questão contratual, decidem correr. Decide que tinham que correr, então você tem aquela cérebro imagem dele que está totalmente contrariado, e contrariado também porque ele tinha um carro inferior ao do rival, no braço ele conseguia as pole positions, ele não tinha marcado um único ponto, era a terceira corrida da temporada, nas duas anteriores ele não tinha feito um único ponto, que tinha sido no Brasil, em Aida, no Japão, ele tinha sido pole position, mas tinha quebrado, entendeu? Tinha tido o acidente e tinha parado, não tinha marcado o ponto. E ele estava se sentindo sob pressão. Então ele tinha sido pole position mais uma vez, mas ele tinha ali, no retrovisor Schumacher, arrojado com um carro que não respeitava o regulamento, e era difícil para ele falar sobre isso. Era muito difícil. Então, tem uma série de detalhes, eu não vou contar tudo, porque senão a gente não fala de outro assunto, né? Mas são muitos fatos, né? A série de reunião sobre pneus que estavam fora do regulamento, também que a Godier reúne o Frank Winans e o Senna, eu conto também o que aconteceu. O fato é que a cabeça do Senna estava muito abalada, porque uma gambiarra tinha sido feita no carro, porque o carro era inferior, e porque essa sucessão de acidentes tinha um mestido com o emocional dele, né? O acidente gravíssimo do Rubinho, que por um 3 não morreu na sexta, o acidente fatal do Roland Hasenberger, enfim, era um piloto muito diferente daquele que a gente estava acostumado a ver, e sob imensa pressão de vencer. Porque patrocinadores pressionavam, a torcida pressionava, o mundo pressionava, porque ele era o melhor piloto, e ele não sabia como explicar, como falar para a opinião pública, a situação que ele estava vivendo. Como é que ele vai explicar com o carro que... Que no ano passado... Nossa, não dava nem graça, né? O Mansell ganhava, quase que podia parar o carro para tomar um cafezinho, né? Entendeu? Que é a suspensão ativa. Pareciam duas fórmulas diferentes, a fórmula da Williams, que é a suspensão ativa, que depois tinha sido proibida, foi proibida. Quando foi proibido, o regulamento mudou. Mas aí a Benetton arrumou um jeito de bular o regulamento. E ela estava bulando o regulamento, usando várias armas não penetidas pelo regulamento. Mas era difícil para denunciar isso daí, porque existe ali todo um corporativismo dentro da Fórmula 1. E esse corporativismo fazia com que o Senna hesitasse em denunciar. Mas ele, nas entrevistas que ele me dava, ele mostrava todo o seu descontentamento. Eu lembro de uma entrevista célebre que eu fiz com ele em Aida, na corrida anterior, onde ele mostrava todo o contentamento. Que o carro está ruim, desequilibrado, instável, nervoso. Ele usou essa expressão. Foi a primeira vez que ele falou isso daí. Numa corrida ali, lá no Japão. Que foi a corrida anterior. então era todo esse contexto que existia ali, né? E quando acontece o acidente, parece que não tem imagens do acidente mesmo. Então, esse é um outro, eu fui o primeiro cara a praticamente desvendar essa imagem, porque a Foca dizia que não tinha essas imagens. Mas aí eu consegui uma série de depoimentos de pessoas que diziam que tinham visto. Eu peguei o Bernie Eccleston, que era o presidente da Foca, o Todo-Poderoso da Foca, e eu o confrontei com esses depoimentos. Olha, existe essa imagem. Tá certo, é verdade. Eu vou te mandar. Ele mandou essa imagem. Só que a imagem, um segundo antes do soque do muro, ela desaparece. Eles deram a explicação de que o diretor de imagens havia cortado para uma outra imagem e que nem todas as câmeras tinham videotape. Muita gente não acredita nisso. O establishment não acredita. Da mesma forma que muitos pilotos afirmam textualmente que o Senna morreu na pista. o Nicola Larine, por exemplo, agora, quando fez 20 anos da morte, me deu uma entrevista histórica, muito importante também, onde ele filma textualmente que, por tudo que ele sabe, o Senna morreu na pista e que isso não pôde ter sido divulgado exatamente por as razões que eu mencionei aí, né? Que a corrida teria ter sido paralisada e também havia um protecionismo ali para o Willis. O Willis não teve culpa na morte do Senna. O Senna sabia dos riscos que ele corria. Mas, digamos que haveria um risco maior se esses fatos aparecessem, né? Então, o establishment da Fórmula 1 se protege, um protege do outro para evitar que determinados fatos apareçam. E eu, nessa fase, eu trabalhei muito nas investigações. Essa imagem eu fui o primeiro a mostrar, como fui o primeiro a mostrar a imagem do capacete do Senna, que ninguém mostrava também. Enfim, essa... Um parafuso? O braço da suspensão. O braço da suspensão. O braço da suspensão que se rompeu, exatamente. Exatamente porque o carro estava instável, o braço da suspensão se rompe e ele vai direto contra o muro da Tamburello, né? Uma cena muito estranha. É, uma curva de alta velocidade onde ele bateu em uma altíssima velocidade, mas o Senna não tinha um ferimento no corpo, ele só tinha no cérebro, entendeu? Porque o braço da suspensão quando se rompe ele se transforma numa lança que entra e sai do capacete num diâmetro muito pequeno, um tamanho muito reduzido e que o Senna teve massa de outra forma ele teria saído andando dali, entendeu? Porque ele não tinha outros ferimentos no corpo. Não foi o impacto... O que se acredita é que o fato do braço da suspensão ter se rompido ele se transformou numa lança que entra e sai do capacete num pequeno orifício, um orifício muito pequeno eu vi ali e essa imagem do capacete que também não era revelada que eu fiquei, como eu te falei, muito tempo ali investigando isso, mostrando isso. Quem tiver interesse em ter mais detalhes sobre isso? Está tudo aqui nesse livro. Está tudo nesse livro aí. Tem muita coisa que jamais poderá ser divulgada, como também tem a história do cara que filmou o corpo do Ayrton Senna no Instituto Médico Legal e tentou vender e foi repudiado. Você não pode mostrar uma imagem dessa. O que vai se ganhar com isso? Nada. Mas enfim, tem todo tipo de história e o que eu digo para vocês até hoje é que todos os momentos que eu falo do Ayrton Senna rendo as minhas homenagens porque eu aprendi muito com ele como ser humano, como profissional, um cara comprometido totalmente com o perfeccionismo, com a determinação e ao mesmo tempo quando não estava tomado pelo modo perfeição, um cara muito engraçado. Ah, é? É.